Música 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 E que era o seu que tá bater E que era o seu que tá cuidando E que era o seu que tá fazendo Se vou mexer com tua fé Ei, vamos tá rachando DJ, não para de tocar Ei, vamos tá rachando DJ, não para de tocar Música Sim, hoje tu já está contendo E que é pra você ver A mim é que é fazer E que é coisa acontecer Sim, hoje tu já está contendo E que é pra você ver A mim é que é fazer E que é coisa acontecer E que é vila nova que tá batendo E que é vila nova que tá cuidando E que é vila nova que tá fazendo DJ, não para de tocar Yeah, Estados Unidos de Peña Diretamente da Indústria de São Vila Nova E que é minha mãe E que é minha mãe E que é minha mãe Remember a minha mãe Remember a minha mãe Haha We are the best See you baby Foi, foi, foi